Gente, é o seguinte, acabei de vir aqui dando bobeira Tô aqui no autódromo desde cedinho Olha isso daqui, gente Nunca vista dando bobeira A CB1000 do Leonardo Vamos dar uma aceleradinha aqui, ó Ai meu Deus do céu, e agora? Cadê meu pai? Eu quero meu pai Por favor Tô doendo, tô doendo Não mexe, calma, calma Cadê meu pai? Gente, é o seguinte Acabei de vir aqui dando bobeira Tô aqui no autódromo desde cedinho Com o carro do Leonardo, vocês estão vendo? Dando bobeira aqui pra mim Mas esse aqui eu já dirigi, já peguei escondido e já sei como é Só que, olha isso daqui, gente Nunca vista dando bobeira A CB1000 do Leonardo E é o seguinte, gente Eu planejei aqui Uma trollagem épica Quanto no Pix pra eu não gritar o Leonardo ali agora? Não, por favor Quanto? É uma trollagem boa demais, Jota Vai parar 2023 essa Eu vou jogar o Leonardo Uma CB1000 dele Uma CB1000 dele? Aham Nunca vi você tá dando bobeira, né? Você já viu? Uma sim Marja porque o Leonardo merece Sabe por quê? Porque o Léo é um vagabundo Ele me colocou na cilada do chefão do container Eu vou te vingar Obrigado Eu vou te vingar, Jota Se liga Vamo lá então, gente Que isso daqui tá nas minhas mãos É, com certeza Eu preciso de uma cúmplice Pra me ajudar nisso daqui Mas vai ser a melhor trollagem desse Otoco Segura Eu preciso apertar mais o frio, cara Eu soltei a grama Passei grana na grama Você tava segurando a grama? É, quase se briga a boca Aí foi, passei no asfalto lá no viário Escapa na frente Aí freio, viu? Carreio Vem, vem, vem Vem louco, menina Não posso falar assim, então me insista Ah, coitada Dani, é o seguinte Tem que ser bem escondida essa nossa conversa Ninguém pode estar sabendo Eu vou trollar o Leonardo Essa trollagem vai parar o YouTube 2023, é essa trollagem Dani, é o seguinte Ele tá lá dando bobeira Conversando com os meninos Planejando de vídeo, certo? E deixou a CB1 dele dando bobeira ali Dando bobeira Então vou fazer o quê? Vou pegar a moto dele Sair acelerando E vou fingir que eu caí de moto Eu vou fingir que eu... Eu vou dar uma aceleradinha Vou dar uma acelerada Nisso, quando eu tiver Achar que já tá bom Vou colocar a moto no chão Começar a gritar Você como já tá sabendo Você já bota mais fogo na fogueira Fechou Lenha na fogueira Lenha eu, fome na fogueira Não vai ter como Você entendeu? Você tem que ir gritando Eu vou combinar agora com a ambulância Que eu quero que a ambulância Vai chegando Nossa, que ambulância e tudo Sim, eu vou deixar eles me colocar na maca Vou pedir socorro Esses trem todos E essa trollagem vai ser a melhor Leonardo nunca esperou isso nunca Cara, esse é maldoso Mas pode fazer Porque o Léo é isso Só que todo mundo Tá merecendo Não, ele tá merecendo Dani, então esse é seu papel Seu papel vai sair gritando Fazendo todo mundo Quando você vai cair Se eu vou só pegar essa retinha Quando você ver que tem uma corvinha Eu já vou tá deitada lá Fechou É onde não tá pra ser buscado É isso, não dá pra ver Tá Fechou Agora vamos lá combinar Com o cara da... Eu? Boa sorte Você é cúmplice já, Dani Você já é cúmplice Eu não, não vou ajudar não Eu vou ficar aqui, ó Você acha que eu tô muito lascada? Boa sorte, viu? Eu acho que ele vai ficar Eu nem faço tipo de vídeo Porque eu não gosto de conversar Com esse bagunho Eu tenho um... Não, vai dar certo Olha ali lá, gente A vítima Pera que a gente já tá aqui Passando por trás E planejando a maior Então eu acho que eu vou pegar Essa retinha Vou começar a cortar de giro Ali bem na hora que eu tiver Pra descer É que você não quer ali, ó Aquela graminha ali? É, tipo ali na frente, sabe? Na hora que dá a curvinha Beleza Eu nunca peguei moto grande assim Parabéns Vai ser um ótimo Um último começo, né? Eu acho que você quer de verdade Eu espero que zero Por favor Eu espero que zero Ai, Deus me livre O que você vai falar? Olha os caras ali Olha que vida difícil, viu? Olha Só que come Só que come Mal sabe que eles vão ser cúmplices Da minha trolagem O que você vai falar aí? Sei lá Vamos chegar chegando aqui Opa, tudo bom, minha gente? Boa tarde Tudo certo? É o seguinte Eu acho que vai ter Olha, pão com mercadela Como que recusa? É o seguinte Eu vou precisar da ajuda de vocês Pra trollar o meu namorado Léo Fazer a bagunça Ó, vocês tem que me ajudar mesmo Com força É o seguinte Eu vou pegar a moto dele E vou fingir que eu caí de moto Vocês tem que me deixar Colocar na maca Fazer primeiros socorros Essas coisas todas E a Dani tá comendo mesmo, mano Eu parei até o filtro dele Tô vendo Vocês vão me ajudar nessa, então? Ó, eu quero negócio habitando Socorro, todo mundo gritando Nath caiu, o que que é isso? Vocês tão comigo nessa, então? É lógico Viraram meus cúmplices sem saber, já Você tem essa ambulância Moeno Moeno, é, gritando Você não tá envenenado, viu? Tá vendo? Você não tá envenenado Ah, parece que eu quero ver também Eu, hein? É o mais ou menos saboroso Não é forte, não Ó, até refriga lá Ô, dá um pedacinho, Dani Já tá aqui Eu, hein? Nossa, mão de braxa Pega só pão também Não tá envenenado Mano, a porta tem que descer Descendo seco, deixando seco Meu cu está também Porque eu, viu? Coitada, espera Na verra é mapear isso aí Ó Espera, guarde Não, tá bom, moço Vai sair de queda Muito demais Agora sim Vamos esperar, então A pista ficar liberada Que a gente já vai botar Nosso plano em ação Pode ser? Combinados? Pode Ela vai entrar até na vaca, viu? Por favor Eu quero como se eu tivesse caído mesmo Porque vai que eu caia mesmo, né? Vai que né? Amém que não Amém que não Obrigada, Dani Obrigada, gente Até já que nós se encontra, viu? Olha, a Dani já saiu com Um lanche da tarde toda aqui Mas é isso, gente Agora vamos esperar a pista liberar E já que eu volto O melhor plano que eu já tive na minha vida Nath, o Léo está aqui do lado Você vai falar alguma coisa? Que você vai andar? Não, é só um momento Então vai Eu só vou pegar e ser correndo Tá, então veja o capacete Eu vou com essa motinha atrás Espero que eu não caia também Mas eu estou nervosa Você viu minha cara de preocupação, né? Vai Porque eu nunca dirigi uma moto assim, Dani Vai, tá bom Cuidado, que ele pode aparecer a qualquer momento É isso Bora, Nath Deparada Segura pra mim A gente só vai meter o pé, Dani Então vai Então sobra a gente Vai dar uma moto E eu fiz a cabeça E eu ligava na Nath Tô nervosa Misericórdia Nunca dirigi uma moto assim, não É outra pegada, né? É uma coisa de corrida, né? É botar Segurar na mão de Deus E... Vamos, né? Vamos, né? Gente, é saia da frente Vou passando Gente, vamos Gente do céu Eu não sei como vai ser Tô com medo Eu nunca dirigi a moto assim, não Ixi, tem gente ali Eita glória Vai assustar Vai ser todo mundo Vamos dar uma aceleradinha aqui E eu acho que vai ser bem aqui nesses meios aqui mesmo Vai ser por aqui Cadê a Dani? Ai, a Dani tá vindo Vai ser aqui, gente Vai ser aqui Decidi Coloca aqui neutro, né? Desliga E vamos empurrando Tá rindo Que agora eu vou ter que dar um gritão Vocês estão entendendo? Vai, Dani Corre Vai, vai, vai Peraí Ai, mulher Calma aí Ah Freia esse trem Aí Calma aí Meu Deus Parece que é a Dani que tá caindo de moto Nath Desliga a moto Eu acho que eu vou dar Vou cortar de giro rapidão Ele não vai escutar Será? Desliga a moto Deixa cair de você Cai do lado Tá Tá, vai Nossa, como que eu vou Calma aí Meu Deus, Nath Tá, vai Pra que lado? Onde tá a mangueirinha? Ó, eu vou ter que cair pra cá Peraí, vamos ver Onde tá a mangueirinha? Aqui, ó Aqui tem um bagulho que vai proteger a moto Ah, os dois lados, vai É, vai Eu não tenho... Ó, peraí Eu vou desligar Eu acho que nós vai... Essa a mangueirinha é muito pesada Calma, mulher Ao pouco Vai, cuidar com o pé Cuidar com o pé Na hora que ela cair Nath Tá com o pé? Sim, deixa eu deixar isso aqui ligado Porque ninguém vai pegar a moto quando cai, né? Tá bom Nath Nath, é esse que é o momento Vai Eu vou gritar Você já tem que... Não, você tem que gritar Não, você tem que gritar como se eu tivesse batido, né? Não, mas você tá desmaiado Porque ele vai chegar desesperado Tá Aí na hora que você acordar, você acorda gritando Tá Vai Dani, esse é o seu momento Vai que eu vou gritar, vai Ai, meu Deus Cai, cai aí, bonito Cai de um jeito que tipo... Isso, Nath Fica aí que eu vou lá chamar Não dá nada Tá? Fica aí Cai assim? Isso, pode ser Ai, meu Deus Calma aí que agora... Ai, meu Deus O Renan, eu não caio nessa não Nath, tô indo Vai, bora Tá, fica aí Vai Meu Deus do céu, gente Vai, Dani Mano, misericórdia Chama o Samu Chama o Samu Isso Vai Vai Puta que pariu E deita E deita E tá mal Mano, bora chamar o Samu Corre Vamos lá, corre Ai, gente, tô nervosa Ai, meu Deus Tem que tá assim, né Como que é pra ser quando cai fica? Tipo assim? Tipo assim? Não, né Tipo assim Tem que tá pra baixo a mão, né Assim Ai, gente, que dia lindo, né, não? Tô aqui esperando Dormindo Tinha uma sonequinha, uai Ai, essa Essa abrinha pinica Acabei de ver aqui, ó Mas vai dar bom, vai Pelo menos vai compensar Vem aqui, vem aqui, corre Corre Seguinte, vem aqui, vem aqui Ó, isso Eu vou chegar gritando agora pra eles E vou falar que a Nath caiu Já chega de ambulância Fechou? Ela tá aqui na esquina Isso, ó Eu vou chegar falando que a Nath caiu Eles vão sair correndo Já pode ir, tá? Ai, meu Deus Como que eu li que você tem? Gente, eu nunca entrei numa maca também Agora que eu tava pensando Tipo um Samu, assim Experiências novas hoje, né E é isso Eu vou ficar conversando com vocês Porque eu tô aqui esperando Enquanto isso, né Leo Leo, sério Eu tava gravando com a Nath Ela acabou de cair com a sua moto Só corre Ó, a ambulância já foi Corre, 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 mano Mano, corre Vai Vai, vai, vai Corre Ela bateu a cabeça, mano Mano, vem Gente, o Leo tá vindo correndo Ó lá, a ambulância já chegou Vai Pega Puta que pariu Vou fingir que eu caí Puta que pariu, Samu Lascou, lascou, lascou O que eu faço, o que eu faço O que eu faço O que eu faço Ixi, tá vindo, tá vindo, tá vindo Oi, amigo Oi Vamos lá, vamos lá Tá todo mundo chegando aí, cara Calma, 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 calma 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 Calma, o Leo, o Leo acabou de chegar Ai, meu Deus do céu E agora? Calma, calma, não mexe Cadê meu pai? Não, não mexe não Eu quero meu pai Não mexe, não mexe Por favor Calma, calma Não, 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 não Tô doendo, tô doendo Não mexe, calma, calma Calma, calma 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 Cadê meu pai? Meu Deus, amor Mano, ela veio correndo e bateu Como você caiu, amor Não mexe Não mexe Não mexe Mas tem que deixar ela sair de cima Não Olha, ela foi Tô até aqui gravando, ó Eu vou deixar ela gravando Só um pouquinho, só um pouquinho Só um pouquinho Calma Ô, o bobo tá em cima da perna dela, viado Calma Não mexe Léo, respeita a ambulância, Léo Calma Calma Vai lá Vai lá na moto Só um pouquinho Calma Ainda não Ainda não A perna dela Calma, meu amigo Se tiver enroscado, se tiver alguma coisa ali Não vai então nada Tira dela Vai lá Vai lá Vai lá Tira Não mexe, não mexe Não mexe Não joga essa moto pro outro lado aí Vem, vem, vem Vem, vem Vem o quadril primeiro Amor, você tá bem, amor? Calma, calma Calma Eu tô até apavorado, hein? Só um pouquinho Só um pouquinho Fala comigo, fala comigo Como é que é teu nome? Olha o que tá doendo, amor Nath Nath, me diz uma coisa Esse braço aqui, como é que tá? Tá doendo Tá doendo? Aqui em cima Aqui em cima Ou aqui, ó? Embaixo Aqui embaixo, tá Vai fazer só um movimento de fechar aqui, tá? Fica tranquilo Vai doer um pouquinho, mas é tranquilo Assim, aí Tipo Vamos colocar lá O braço, a perna O braço, a perna Vamos pegar um cavaleiro em três lá Léo, e agora? E sua moto, Léo? Acho que quebrou Calma Calma Eu não sei se foda, mano Faça tudo Eu não sei se foda, velho Amor, você tá bem? Um, dois, três Vai Nossa, que brinca Eu não sei se foda, tronha Mas vocês vão se foder Pode pôr assim Mano, você acha que não ia brincar pro caco? Peraí, peraí, peraí Deixa eu levantar Amor, você acha que quebrou o braço? Não consegue mexer? Não, uma calma Não, uma calma Não mexe, não, deixa o braço Deixa o braço para lá Deixa o braço para lá Levanta Nath Você quer que eu liga pro seu pai? Meu Deus Cara, pode vir a moto? Não, caiu que a moto do Léo Não, ela veio, ela quis dirigir e bateu aqui, ó Ih, quebrou o braço, dá pra ver daqui, ó Não mexe, não mexe, não mexe, não mexe, não mexe Por favor, por favor Meu Deus, quebrou Tá doendo muito Mano, pode ter que quebrado a costela também, que tá bem inchado a parte da barriga ali Isso daqui vai pra qual hospital? Vamos ver ainda, vamos ver Mano, quebrou a costela, quebrou, tá bem inchado Calma, calma 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 Tô até gravando aqui, porque eu achei que era Nossa, dá bem que tem ambulância, né mano? É E aí, velho? E é o TI E é o TI Eu não acho que não vocês vão Calma que a gente só vai avaliar ela, a gente já dá o resultado pra você Nossa Tá, eu como sou mulher, vou entrar junto pra ter uma testemunha Pode entrar pra você Lembra de entrar pra você Tem primeiro Dani, meu Deus O que você vai fazer, Nath? Alex, tá todo mundo ali achando que você ia compreender Grita, vai, grita vai Aaaaai Aaaaai Calma, Nath Calma Meu Deus Calma Nath Eu quero meu pai Calma, calma, calma Não, fecha ai, fecha ai Não abre não, não abre não Dá o esteto pra nós, por favor Nossa, mano, nem agora Eu já liguei pro seu pai Amor, o que é que eu falo pro seu pai e sua mãe? Eles atenderam? Não sei, Léo Amor, tá com dor na perna, amor? Amor de Deus, amor Você tá com velha, menina? Mano, você tá sangrando Respira bem fundo, respira bem fundo Solta, pode soltar Novamente, solta Ok, ok Solta o braço um pouquinho Calma, Léo, relaxa Respira novamente Ele tá tendo dor Grita, 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 vai, grita, grita Não, 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 não mexa assim Não, Nath, não se mexe Nath, não se mexe Léo, segura ela, ela tá se mexendo Meu Deus Não, mas tem que fazer check-up Solta aqui, por favor Solta ela, vai, só um pouquinho Mas não levanta com força, tá? Porque se você tiver alguma lesão, vai piorar a lesão, tá? Só te ouveu o pescoço Deixa eu ver só o pescoço, nossa Cuidado, cuidado Vou levar o selo no hospital Cuidado, velho Treláje 골�ó Julim Então não quebrou a costela? Quebrou, eu que derralbo Quebrou 3, 3 costela, mas não foi dela Um renas-te é osso, velho Ostro pode andar com o escoço Mor, foi tudo planejado, amor Mano, tem uma galera aqui! Tá todo mundo aí! Olha a cara do Léo! Olha aqui! Eu chorava que tinha quebrado e costela, eu chorava! Estava escutando isso quase porque eu crentei a merda, mano! Ó! Mô, trolagem, mô! Nossa, amor! Olha a cara do James também! Mano, ele sempre trova todo mundo! Agora estamos! Tem uma costela assim, hein! Mano, que ordinário! Mano, foi boa, rapaz! Vai falar que não! Dani, foi boa? Foi boa! Gostei, gostei! Léo, não faz sua cara de funda! Ah, não! Não faz sua cara de funda, você mereceu! Como vocês ajudam ela pra te negociar? Mô, foi tudo planejado! Gente, achei... Ih! Que valorizo, pô, fofinho! É, na hora foi legal! Na hora que eu vi a moto caída, eu já queria tacar ela pra outro lugar e ele não deixava tirar ela da sua perna. Eu falei, mano, tá em cima da perna dela! Amor! Joga essa moto pra lá! Foi tudo combinado! A gente até comeu um pão, tomou um refrigo! Pois é! Vamos lá, vamos lá! Comeu! Comeu o nosso leite! É! Tá comigo! Tá combinado? É combinado! Não, você não tava com o braço quebrado, agora você vai quebrar! Como vocês conseguem deixar a moto em cima de você? Ai, não! Só uma lada! Não, vai dominar! É nóis! É nóis! Mas bolou! Coloquei uma moto ali por baixo, aí eu só fui colocando como se eu tivesse caído! Vou fazer uma coisa, vem cá agora! Olha cara! Não sei se você sabe, não sei se você sabe, mas realmente, realmente, quando tiver assim, você não pode puxar a moto! Ah! De forma alguma! Ela tem uma... Vai ter nenhum trem dentro! Se ela tem uma lesão na coluna e o pé dela tá enroscado na moto e você puxar a moto, você aleja a pessoa! É! Já fica de aprendizado, gente! Por isso, a gente já tira o aprendizado! Boa! Olha! Eu achei que você mereceu! Amor! Amor! Vai falar que não! O aprendiz aprenderia com o feiticeiro! Toma! 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 Eu achei também! Eu nem emprestei a moto pra você e você caiu aí você falou, eu quero meu pai, na hora que você fala, eu quero meu pai! É o bagunho ficou sério! Eu falei assim U? O G vai me matar! Ela pegou a minha moto... ...vai falar que você deixou... Vai falar que ela pegou a minha moto, eu achei ela andar com minha moto, ela caiu e machucou e como pending estão caindo que 애 debrada Lá pro pai dela fala olha só fica de volta! толiza... Eu falei me rebentava! Eu quero meu pai! Não sabia se eu chorava se eu te ajudava... Eu acho que deu três tipos de diarreia nele. Pode levar, Samu. Leva aquele que tá... Tô cagado. Amor, foi muito bom, mano. Admite, vai. Você tem que admitir. Fica com essa cara de toba aí. É isso mesmo. Nath, deixa. E job, e job. Ele tá com a cara de toba mais agora. Vai lá sim, desculpa em off, porque senão o bagulho vai ficar louco. Porque a cara de toba dele tá grande. Ó, finaliza esse vídeo aí, vai, minha filha. Obrigada, Dani. Você tá de cúmplice, você tá lascada, você sabe, né? Ah, eu? Por isso que não é roupa com a comida dele. Ele merece. Dani, não é a comida, amor. Você tá do lado dela. Amor, ela me ajudou a fazer essa épica. É, você fica trolando de jeito, uma hora vai ser verdade. Amor, Deus me livre. Amor, gostou? Você que andou com a minha moto? Andei. Eu sou muito boa. Descobri hoje, é a primeira vez que eu andei. Meu Deus do céu. Eu descobri que eu sou muito boa, amor. Gostou do vídeo? É seu, pode terminar ele agora. Tcharam! A câmera é minha? É, surpresa. Ah, ganhou o vídeo pelo menos, caralho. Valeu, vídeo, amor. Amor, como que você teve essa ideia? Amor, eu vi que tava ali dando bobeira o quê? Ó, meu cabelo. Tô de dread, amor? Tô. Tava dando bobeira a sua Porsche CB1000. A Porsche eu já roubei uma vez. Ó, você tá ferrada? Você tá ferrada, tá? A Porsche eu já roubei uma vez, amor. E aí, tinha a CB1000? Putz, eu posso fazer a melhor colagem. Amor, mas você nunca andou nem de moto. Imagina a CB1000, pelo amor de Deus. Não, eu descobri que eu sou boa nesse vídeo mesmo. Pelo menos se desse errado, eu já tinha acionado o SAMU já, amor. Eles já estavam sabendo já. Então tá, amor, vambora. Vai, amor. Se embora, então? Ué. Ah, dá. James, leva a minha moto. Nath, vem comigo. Vamos. Vamos, amor. Junto. Você nunca mais faz isso comigo, amor. Ó, é de verdade mesmo. Amor, eu descobri uma nova paixão agora. Nada de paixão. Agora eu quero muito aprender a andar CB1000. Não. Amor, arrasei, velho. Arrasei. Amor, é muito perigoso, amor. Vixe, nossa. Paguei um pau pra mim, hein? Amor, na hora que eu olhei que era a minha moto, você cair no chão, você não sabe o que passa na minha cabeça, amor. Por quê? Nossa, primeiro que eu queria atacar aquela moto lá longe. Que eu fiquei com ódio dela. foi banal. Obrigado. Foi banal já parecia.